Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a meta de likes vai ser, tentem adivinhar, dica, linha azul, 3 likes, se bater 3 likes, eu vou trazer um vídeo amanhã de bloc mango. E hoje vai ser a continuação da nossa série homens das cavernas, um vagarume, um vagarume, pera ele, pera ele, não deixa hoje não, vai que matar bichinho, bichinho nem dropa nada, só pra matar mesmo, maldade, a gente vai com uma música de fundo, adivinha, de novo, música. Do vizinho, de novo. Mas se tiver com música de fundo, o que eu acho que não, porque até tá bem baixinho, mas mesmo assim se tiver, é o vizinho aqui do lado, tá? E hoje a gente vai minerar, minerar, eu tenho que cansar. Então, já que a gente vai minerar, vamos pegar umas madeiras, pra caso a picareta quebre. Ui, é bom que eu já, nossa, já? Nossa, esse primeiro socorro, quando você aperta, ele é tipo, o sistema de usar ele é igual o do, é igual o de comida mesmo. Só você apertar, que aí vai aparecer que o boneco não tá comendo esse kit de primeiros socorros, só que aí ele tá usando, aí vai recuperar a vida. Por enquanto eu não vou usar, que eu tenho até que um tanto de comida, até que bom, na minha opinião é até que bom. Um bom, um tanto bom até. Hoje, primeiro eu vou pegar a madeira, deixa eu fazer o machado, machado e fazer logo uma picareta aqui, já já a gente vai minerar. Ai, também por enquanto, já vou deixar isso aqui na fornalha. Vou botar essas madeiras aqui, só passar esses peixinhos. Eu acho que três, quatro tá bom. Vou botar logo tudo, porque eu já vou pegar mais madeira mesmo, aí não faz muita diferença. É bom que tem esse botãozinho aqui de organizar, aí é melhor. Vou ver o inventário ficar sempre organizado. Tô esperando logo esse peixinho aqui, a sapa, pra gente não despeditar combustível. Que a gente tá vendo no começo, no começo da série, aí qualquer coisinha que a gente puder economizar já vai ser muito bom. Deixa eu logo pegar madeira. Pessoal, aí também vai ficar... Eita. Vai ficar também com essa musiquinha de fundo. Porque às vezes, aí eu não tenho muita coisa pra falar. Aí vai ficar com essa musiquinha. Pra pelo menos não ficar no silêncio eterno. Nossa. Como é que faz? Esse aqui é bom que eu já vou conseguir. Vamos. Vou terminar ela aqui logo de assar essas coisas aqui e já volto. Essas madeirinhas aqui já tá bom, já. Que a gente tá vendo no começo da série, aí só vai minerar um pouquinho. Se a gente já conseguir uma armadura inteira de ferro, já vai ser muito bom. Mas se depois a gente precisar de mais coisas, a gente vem. Vai minerar de novo. Tão vendo o comecinho da série mesmo? É bom essas coisas assim de montanha, que sempre tem carvão assim pra fora. Agora escalar vai ser difícil. Aqui é o buraco que eu já tinha feito pra poder pegar pedra pra gravar o vídeo de ontem. O que é bambu? Olha. Olha pessoal, dá pra gente... Nossa, eu vou muito pegar bambu. Dá pra gente domar um panda. Eu não sei se é com bambu mesmo não. Eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que o bambu é só pra alimentar e procriar ele. Eu acho, não tenho certeza. É a primeira vez que eu tô vendo bambu aqui no mini-ord. Vamos procurar um pandinha. Esse negócio que é bom pra... Esse negócio ali é bom. Porque aí toda vez que você vai quebrando... Tem chance de vir até diamante. Mas é claro que é bem raro, como eu disse no último vídeo. Cadê mesmo? Vamos procurar... Vou procurar um panda aqui. Se eu achei alguma coisa de interessante, eu volto a gravar pra vocês. Olha pessoal. Achei uma plantação de arroz. Isso aqui é arroz, tá? Olha aí. Vou até pegar um pouquinho. Arroz. Dá pra plantar mais. Deixa eu só ver se eu encontro... Ah, tem mais ali. Eu acho que eu vou fazer minha casa por aqui mesmo. Ainda tem abelha também. Pegar mais arroz. Meu Deus. O mais engraçado de tudo. É que era pra gente minerar. A gente pegou bambu. O que não era muito o nosso... Nosso foco do vídeo de hoje. Mas, tudo bem. O importante é que vai ter vídeo. Nossa, as árvores aqui... Eu não sabia que era árvore rosa, não. Deixa eu pegar esse resto aqui. Pessoal, eu acho que seria até bom a gente morar por aqui. Porque, ó. Se faltar comida... Se faltar comida, tem um oceano inteiro. Aí é só eu ir caçar os peixes. E também vai ser bom porque vai ter aqueles... Peixes com a... Peixe luminária. Que tem um bichinho assim. Não sei se é o nome dele. Mas se eu sei que ele tem um... Uma anteninha que na ponta tem uma bolinha que pisca. Que pisca não, que brilha. Aí, precisa dela pra gente poder... Fazer os aldeões. Eu acho que até que vai ser bom. Também tem bastante animais. E ainda tem até um lugarzinho. Um laguinho bonitinho pra eu... Plantar arroz. É, vai ser por aqui mesmo. Só que por enquanto... Eu vou mais pegar recurso. Aí, no vídeo de amanhã ou depois... Ou então... Nossa, esse lobo aqui é muito perigoso. Quando ele fica assim... Ele fica possuído. Quando ele fica possuído... Não importa o que você fez pra ele. Você pode não ter feito nada pra ele. Porque ele quer te matar. Vou logo dormir. Eita, poxa. Eita, poxa. Bicho brabo. Não, não. Não vai matar ela, não. Vai matar ela, não. Eu protejo. Eu protejo. Eu protejo. Não vai não. Não vai não, meu parceiro. Não vai não. Vai te embora. Vai te embora, meu parceiro. Vou te empurrar. Vai matar ela. Vai matar. Tá doido. O bicho tá doido. Maluco. Bicho doido. Eita, poxa. Vai matar tudo aqui, meu Deus. Dorme, lobo. Bicho ficou possuído matando todas as ovelhas que ele via na frente. Bicho agressivo. Meu Deus, tá matando ali. O bicho doido. Lobos são agressivos. Cuidado com eles. Meu Deus. Meu Deus. Os caras saíram matando as ovelhas. Chacina. Meu Deus. Ó, pessoal. Aqui seria até um bom lugar pra gente fazer nossa casa aqui, ó. Tem até um lugarzinho até bom. Então eu também não vou fazer muito grande, porque na hora de fazer o teto... Aí vai dar uma preguiçinha. Vou só... Planificar essa parte aqui. Só pra gente demarcar logo onde vai ser nossa casa. Pra gente já ir preparando o terreno. Olha aqui a colmeia. Bonita. Legal até. Eu nunca tinha achado um biome assim no mini-ord. Foi legal. Vou pegar aqui umas coisas aqui e fazer... E também planificar um pouco a área. Tirar um pouco desse bambu. Dessa grama. E já volto com vocês. Pessoal, eu tive uma ideia até que legal. Eu vou botar assim. Porque aí... Como já tá perto do laguinho, meio que vai ficar bonito. Deixa eu botar mais pra cá. Não, assim já tá bom já. Aí vai crescendo o bambu em volta do laguinho pra ficar bonito até a decoração. É, eu vou botar aqui. Como eu falei, se tiver música de fundo é o vizinho. Porque às vezes ele pode dar uma aumentada. Por exemplo... Uma hora pode estar uma música baixinha. No outro pode estar um rock. Que meu Deus do céu. Não, agora até que abaixou mais. Mas já tô logo falando mesmo pra vocês... Pra vocês saberem que não... Que é o vizinho aqui que tá fazendo zoada. Aqui vai ser o lugar que a gente vai fazer nossa casa. Dá pra fazer de bambu? Não, ia... Ia entrar bicho. Ô, mas ia ser bem legal se desse pra fazer bloco com bambu. Eu acho que só dá pra fazer stick. Deixa eu ver aqui. E? Ah não, mas é placa. Deixa eu ver como é que é esse bloco aqui. Olha! Tá feito. Vamos fazer dele. É até que bem bonitinho. Meu Deus, largou tudo aqui. Travou, 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 travou! Vou fazer minha casa desse jeito aqui mesmo. É, tá até bem bonita. Mais pra frente a gente já começa a fazer logo a casa, essas coisas. É, até que foi bom a gente acessar esse lugarzinho aqui. Um olho ainda tem e a gente nem precisa ficar comendo carne de animal. Porque essa abóbora bem aqui vai salvar eles. Porque aí eu posso quebrar ela, fazer semente e com a semente plantar. Ó, deixa eu ver se tá lá. É, dá! E a gente ainda vai comer abóbora ainda por cima. E deixar os bichinhos em paz. E a musiquinha do jogo ainda combinou ainda com o lugar aqui que a gente vai fazer na nossa casa ali, ó. Quanto é bem legalzinho. Eu gostei daqui. Se alguém... É, vamos fazer a casa aqui mesmo. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Esse vídeo aqui já vai ser bem... Vai ajudar bastante já a gente... Nossa, ainda bem que a gente encontrou esse lugar. Madeira verde. Tudo que eu queria. E ainda por cima a gente ainda plantou mais uns bambus ali. Aí já vai crescer de novo. Porque aí... Eu não preciso ficar quebrando o ar. Porque, né? Na minha opinião... Talvez pra vocês... Se tiver alguém que tenha mais... Que tenha... Como é que fala? Um gosto melhor, assim, pra coisa bonita. Como madeira, essas coisas. Roupa. Mas só que... Eu achei bonito essa madeira. Sinceramente, eu achei. Tem até umas texturinhas bonitas. Oh, e quem falar que o mini-ord não tem textura bonita é invejoso. Olha isso. Bem bonito mesmo. Dá pra fazer um vídeo de duas horas. Só mostrando... O tanto de textura bonita que dá pra fazer no mini-ord. E, pessoal... Agora... Olhem pra mim. Uma coisa que eu descobri. Peraí. Deixa esse like! Deixa esse like no vídeo. Não vai sair sem deixar o like, não. E quem comentar... Vai ganhar coraçãozinho no comentário. Como se alguém quisesse, né? De um canal tão pequeno. Tururu! Deixa o like! E... Tchau! Fui! Fui! Eu já era pra ter terminado. Já era pra ter terminado. Mas... Só não vou terminar ainda. Só pra ter... Só pra falar uma coisa pra vocês. Vou falar rápido. Quem entender, entendeu. Quem não entendeu, vai ficar sem entender. Talvez eu faça isso. Não é certeza. Talvez eu faça o carro. Tchau! Tchau!